Pai, amor Para os braços de ouro Vai se perder Lângua contigo Todos meus sonhos Mas fica comigo Lembranças de você Talvez seja o fim Das nossas vidas Porque jamais amor Vou te esquecer Você vai tentar gostar de outro E vai ser inútil Porque vou estar Sempre ao seu lado Você vai ver Quando chegar a hora De se entregar a outro Você vai errar e vai Vai falar Teu nome Porque você não vai esquecer Que foi minha mulher E que eu fui seu homem Quando chegar a hora De se entregar a outro Você vai Você vai errar e vai 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 falar Meu nome Porque você não vai esquecer Que foi minha mulher E que eu fui seu homem A por 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 Obrigado.